Galera, infelizmente a treta do Haluto voltou, só voltou pior do que antes, que é agora o bagulho, a gente sabe que rolou, de fato, não é só uma conversa e um discorre, e meu LivePix na frente da cara do Yuri, jogar pra cá, então pessoal, vou fazer um react aqui, eu escolhi esse vídeo aqui, o Jani expõe Haluka com o King do Discord e manipulação de cálculos de AL, Haluka e Rebeca, eu fiquei sabendo aí, estou por dentro da história do King, e também fiquei sabendo que o Jani procurou saber, aqui é no canal do Face, inscrito o like, e é isso, vamos lá, já vamos pra parte do terraço, lá, Jani, a participação é agora, tá? vai, é só o momento, vai, 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 que tá porca, eu tenho que trabalhar, tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar, desculpa, eu falei que eu ia deixar o vídeo correto, Calma, calma, calma. Então vai, vai, vai. Eu consigo, vai. Tá, beleza. A parada... Não, caralho. Me questiona, Raluca. Me questiona. Falando, tipo assim, mano, mas... E essa fita aí que o... Que o Yane falou que... Isso, isso. Que era pra te gravar, pode ser. Tá. Mano, mas e sobre a questão do Yane que você viu? Que a gente não gravar. Como é que a gente não gravar? Mano, basicamente, a primeira vez que eu gravei... O Mulinário. Oi, 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 meu amigo. Eles forjaram, eles forjaram essa ligação? Eu te avisei, amigo. Eu tô aqui conversando com o chat ao mesmo tempo, enquanto eu tô reagindo a você aqui. Meu Deus do céu. E não, você não tá percebendo ela falando, me questiona, me questiona, fala isso, não sei. Volta a cal inteira. E se você quiser apontar a cal... Por isso que eu perguntei no começo, quer apontuar essa cal? Não, não, agora eu quero a cal inteira e depois você fala. Você me explica. Tipo assim, mano, mas e essa fita aí que o... Que o Yane falou que... Isso, isso. Que era pra te gravar, pode ser. Tá. Mano, mas e sobre a questão do Yane que você viu pra me gravar? E não é? E não é? E não é? Mano, basicamente, a primeira vez que eu gravei... Eu gravei e mandei pra ele no WhatsApp. E aí depois, quando eu tava lá, enquanto vocês estavam gravando o vídeo no quarto, o próprio Yane falou que vocês tinham ficado, né? Ele chegou em mim, sentou, do meu lado, ele falou, só que tinha ficado. Quando o Jean subiu, ele falou pro Jean também que vocês tinham ficado, né? Eu até a primeira... Ele só chegou e falou na minha cara e falou, né? Ele basicamente só olhou pro Jean e falou... Eu e o Ralu tá ficando. É, tipo, ninguém questionou ele. Eu não questionei nem o Jean. E aí, tanto que ele até falou mal da sua aparência, falou que te via como Julia e tal. E aí o... E aí o... E aí o... O Jean... O... O cara é... Nós corta. Nós corta, nós corta. Cara é... Edita aí, editor. Nossa, Jean, eu não acredito que você fez isso, não. Mano, é que... Agora que eu que dei pausa. Basicamente, tá o Jean, ele e a Rebeca. Rebeca, se não me engano, foi a menina que tirou as fotos lá. Pra o Privas, né? Tô aqui fojando a calma e eles tão zoando, não é? Editor. Corta aí, porque é que faz edição, pro Ferraluca. Não acredito que você fez isso, não. Juro pro Deus, não acredito que você fez isso. Eu viro pro Deus, mas eu não acredito que você fez isso. Ah, Luca, eu... Maluco, eu emprestei 6 mil pro cara, mano. Tu faz... Irmão, o cara passou a perna em tu, filho. Eu vou botar o dinheiro. O que que tu acha disso? Porque é óbvio que eu sou o negócio. Cara, tu é muito bobo, filho. O cara comprou a porra de um PC com seu dinheiro, mano. Tá vendo, Jean? Como eu não comprei a porra do PC com seu dinheiro, se você ainda duvida, cara, Eu te mostro que eu não comprei o PC com seu dinheiro, mano. Você, depois de tudo que eu te alertei do Raluca, mano, entre eu e o Raluca, você escolheu o Raluca, mano. Depois do que o Raluca tinha feito com você, mano, eu falei pra você, Jean, quando você chegou em São Paulo, eu falei, Jean, você não tá aqui pra ser amigo do Raluca, você não tá aqui pra se aproximar do Raluca. O Raluca não é seu amigo. Mas ele quer... Ele quer, mano. Eu vou ficar quieto. Ele quer o que ele sempre quis. O Jean é burro a esse ponto, tá ligado? Ele quer o que ele sempre quis, mano. O Jean. E você, mano, não acreditou em mim, mano. Eu tentei te alertar, mano. Eu tentei ser seu amigo, mano. Eu tentei ser seu amigo, mano. Murilo Ver mandou 20 reais. Eu te pedi ajuda. Passação de pano pro Jean. A ingenuidade dele é só quando convém. Eu te pedi ajuda porque você sabia que eu tinha separado a minha agência, Jean. Você sabia que eu tava dividindo a minha agência, que eu tava terminando a minha agência com o meu sócio. Que eu te perguntei se aquele dinheiro ia fazer falta. Você falou que não. Tá. Da hora, mano. Eu tropei com isso aqui. Não isso aqui, né? Mas... Conceito da hora. Ok, é inesperado, é difícil. Eu sei que muitas pessoas vão concordar e outras não. Mas, realmente, o Yanni, ele conseguiu provar o seu lado nessa história. É difícil de você acreditar nisso, mas, realmente, eu mesmo fiquei com dó do cara, mano. Acabei vendo essas últimas duas lives que ele apareceu aí, tanto no canal da Bianquinha, como também na Twitch. Hoje ele fez essa live dando o capítulo final ao caso do Haluka. E, realmente, dessa vez, ele conseguiu mostrar as provas. Coisa que ele não fez nos últimos dossiês. Eu sei que ali era uma parada, assim, mais que pra tentar defender o Haluka, né? Pra tentar chamar a atenção das pessoas. Pra atrair um certo público e, assim, ele conseguir ajudar o Haluka financeiramente. O privacy, por exemplo, foi exatamente isso, mano. Vocês podem achar loucura ou não, mas teve gente que pagou e assinou o privacy do Haluka. Nessa brincadeirinha toda, lucraram mais de 20 mil reais. O valor em questão, ele foi repassado, praticamente, uns 90% pro Haluka e 10% ali apenas pra eles, né? Afinal, eles que deram a ideia e conseguiram fazer que isso desse certo e que, realmente, acabou dando certo. Teve a questão dos vídeos, também pegaram muitas views, enfim. Eles conseguiram se sair muito bem financeiramente. Mas só que ali, cara, a gente sabe que nem tudo é aquilo que o público tá vendo. Por trás mesmo, no off, tava acontecendo tanta coisa que ninguém imaginava. Que, no final das contas, o Haluka e o Ginelli estariam dando as mãos e atentando o plano pra tentar ferrar o Yannin. Mano, isso daqui foi bizarro. Nessa live, o Yannin acabou revelando isso, do Macau. Mano, mas tem um... Mano, mas tem um... Que me deixa meio... É que tem um... Um vídeo, né? Meio estranho. O... O... O que ela nunca mostrou... No vídeo, o que o Yannin não dava pra ver se ele tava pelado, mas ela disse que ele tava. Por que me deu um tapa na mão da dela? Tapa não dá pra ver também se foi na boca, velho. Eu tenho que rever o vídeo aí, velho, pra... Pra confirmar, mas... E ela disse que ele não sabia que tava gravando. Mano, pra um TikTok... Uma agência de TikTok. Tem um cara que faz TikTok, ele não sabe o que tá gravando. É muito isso, cara. Até porque, é... Assim, eu não mexo com o TikTok, mas, pô, mexo no Instagram. Aparece um símbolo total muito diferente. Bem esposo quando você tá gravando. É, sei lá, velho. Muito estranho. O que foi totalmente manipulado é pelo Haluka, Genele e também pela Rebeca, né? Que foi uma nova personagem que acabou aparecendo aí. E essa Rebeca também, convenhamos, mano. Ela tá mostrando ser tão pior quanto o próprio Haluka. Bizarro o tanto de gente que tem a mesma índole. E o caráter do cara. Mas é claro que aqui ninguém tá passando o plano pro Yanni. O Yanni, ele teve seus erros e tem seus erros ainda. Ele ainda demonstrou ser um tipo de pessoa que não gosta de ouvir opiniões e conselhos de ninguém. O Corey tentou entrar em contato, tentou ajudar ele, mas ele não quis. Ele ignorou. Outras pessoas também tentaram fazer a mesma coisa. Só que ele é esse tipo de pessoa, né? Vocês sabem, vocês devem conhecer gente desse jeito. Que só aprende quando realmente acaba se ferrando de alguma maneira. Mas também, né, cara? Assim... O Corey tá com um problema aí. E, tipo, ele não fez nada, mas, tipo, tá com um problema aí. Mas louvável. Sei lá, mano. Depois desse bagulho do Haluca aí do generalismo, eu também não ia conseguir confiar em muita gente. Não, assim, minha parte. E aí, algumas pessoas que tiveram essa experiência negativa na sua vida acabam amadurecendo pra não cometer de novo os mesmos erros. Só que ainda assim é bizarro você ver um cara com quase 30 anos envolvido em uma treta dessa aí na internet, né? Enfim, o Yanni acabou fazendo essa live. Algumas pessoas também estavam reagindo junto. Mas uma coisa eu posso dizer pra vocês. Eu não fiquei até o final porque eu não tava conseguindo mais, mano. Mais de 6 horas ali deles falando, teve uma hora ali que me deu até uma raiva. Principalmente depois que ele chamou um colega dele, que era o Molinari, onde ele acabou se envolvendo com a Rebeca. Ele começou a ver todos os pontos dessa goria. Onde, inclusive, ela até chegou a acusar o cara de um crime gravíssimo de abuso, mano. Só provou que ela conseguiu ser uma pessoa tão pior quanto o próprio Haluca. Que tinha meio que um envolvimento com a Rebeca. Ele ia mostrar outras provas bem concretas. Só que tinha um arquivo pra subir em um ar. E não tava dando certo, mano. Tava dando erro direto. Eu acho que nessa brincadeirinha ficou mais de meia hora ou quase uma hora pra tentar subir esse arquivo pra mostrar pra gente, velho. Mas mesmo assim, antes disso, o Yanni já tinha mostrado várias provas envolvendo várias pessoas que acabaram aparecendo aí em toda essa treta. Seja da Rebeca, uma tal de Mari ou do próprio Haluca. Onde, principalmente, o caso mais sério se referia ao assédio. Na verdade, não. Um estupro vulnerável, né? Porque se o Haluca tinha acusado ele de ter tentado fazer alguma coisa sexual enquanto ele estava medicado. Isso aqui não se refere apenas ao assédio. E sim, estupro à vulnerável. Então, seria algo bem mais, bem mais sério mesmo. O que não foi o caso, mano? O Yanni mostrou umas prints, eu não sei se foi manipulado, eu não posso confirmar isso, mas eu acho que não foi. Onde eles tiveram uma conversa dizendo e afirmando que aquilo ali foi consensual. Não teve nada de errado no que o Yanni ou o Haluca estavam tentando fazer. Essas prints, elas realmente provaram isso. E se o Haluca fizesse qualquer tipo de acusação contra o cara, ainda mais uma acusação tão pesada e séria quanto essa, a pessoa que iria se ferrar, mano, seria o Haluca. Era só o Yanni mostrar essas provas pra polícia e pronto. Me sinto impotente e não acuso pessoas falsamente. Ah não? O que você fez comigo? Se eu falo, tem motivos. Eu nunca acusei você de assediador. Porque foi totalmente recíproco. E eu nunca acusei o Jean de assediador. Porque ele não é assediador. Quando você viu eu e o Dark se beijando, eu tava chorando e ele veio pra cima de mim. Isso é abuso de vulnerável. Isso é assédio. Linda concluiu dizendo lá e explicou pra gente mais detalhes de como que foi esse processo aí, né? Na live da Benquinha, quando ele tava participando, ele falou que chegou até a colocar a camisinha e tentar colocar ali no Haluca, né? O negocinho. Mas acabou não indo porque o Haluca estava sentindo muita dor, então eles resolveram parar. Lembrei até quando ele falou das preliminares. Mas pelo visto, quase que eles derrotavam o Boss junto. Bom, eu não vou estar falando de tudo que eles disseram ali na live porque é realmente muita coisa. Apenas dois assuntos assim mais específicos. É, fio. O erro do homem é que ele ia botar o bichinho. É esse o erro do homem, cara. Ricos. Um dos que eu quero comentar, mano, sendo sincero mesmo, é do caso do Haluca com o King do Discord. Todo mundo sabe quem é o King do Discord. Esse cara, ele acabou sendo preso por ele ter envolvimento com um grupo que fazia coisas horríveis com menores de idade. Tipo, horríveis mesmo. Seja dele ameaçar as meninas a mandarem fotos íntimas. Ou simplesmente dar dinheiro pra elas mandar vídeos se cortando, mostrando nudes. Enfim, era bizarro, véi. Cês viram que eles acabaram sendo presos. Não só o King, como outras pessoas que estavam envolvidas. Possivelmente, mais pessoas devem cair, cara. Tenho certeza disso. E ele mostrou ali umas mensagens pro Haluca. Muita gente vai cair. Muita gente vai cair. Tô sabendo de muita coisa e muita gente vai cair, cara. Vai cair, vai cair bonito. E espero que caiam, mano. Espero que caiam. Eu não vou cair nada aqui. O Haluca era amigo íntimo do King. Ele sempre trocava mensagens. E o King também ajudava o Haluca e algumas coisas ali no óbvio. Eu cheguei a ver um boate, um comentário. Não vou confirmar pra vocês. E o Haluca estava, assim, ameaçando alguns youtubers a vazar os dados deles. Porque ele tinha um certo amigo que conseguia fazer isso. Não vou confirmar e afirmar que era o King. Mas isso daqui era realmente muito suspeito. Ele mostrou pinte de conversas que ele teve com o Haluca em relação ao King. Principalmente ali quando ele descobriu que o King foi preso. Eu lembrei até do Corey quando ele falou lá. Na verdade, o primeiro vídeo que ele falou sobre esse caso. Falando que tinha mais coisas tenebrosas por trás envolvendo o Haluca e o King do Discord. Na verdade, ele não falou quem era essa pessoa. O que estava acontecendo por trás, né? Mas ele deixou claro que realmente era uma parada, assim, muito mais, muito mais pesada do que as pessoas imaginavam ser. E realmente, Corey, eu sei muito bem do que você estava falando. É uma coisa que a gente nunca vai conseguir, assim, comprovar e provar se o Haluca teve ou não envolvimento com alguma coisa relacionada. Esses grupos errados que tinha no Discord, grupos chans, enfim. A gente não sabe, não consegue, assim, descrever mesmo qual que era a participação do Haluca nesses grupos. Mas que ele tinha e tem coisa envolvida, ele tem. Isso aqui não dá pra negar, mano. Só de você ter contado com esse cara aqui, já diz muito bem a pessoa que você demonstra ser. E outra situação talvez seja do caso aí da cal manipulada, né? Algo até que não é de surpreender. O Haluca, ele já fez isso antes e mesmo depois de alguns meses, se você achou que ele ia mudar, realmente se achou errado. Porque o Haluca, ele não mudou absolutamente nada. Exatamente o mesmo tipo de pessoa que você conheceu ele há um tempinho atrás. Então não espere mais nada do Haluca, velho. Porque essa cal que eles fizeram aí foi extremamente ridícula. Haluca, Janelle e Rebeca aqui tentaram um jeito de tentar manipular aquela cal pra tentar prejudicar o Yane. Mano, isso daqui foi uma parada muito baixa, velho. Pô, rapaziada, isso aqui foi muito pesado. Os cara tentar fazer isso, acertar um plano pra tentar destruir a vida do cara desse jeito é uma parada assim que, cara, não tem explicação nenhuma. E o cara que tentou ajudar, velho. É por isso que só ajude pessoas que você conhece. O cara se dispôs de muita coisa pra ajudar a filha da puta e... Toma no cu, velho. Por isso que eu não ajudo não, velho. Eu sei que o Yane, ele não é inocente. Ele também tem os seus erros. Mas é uma pessoa que, de certa forma, meio que tentou ajudar, né? Querendo ou não, o Yane tentou ajudar o Haluca. Mesmo ele sabendo das coisas do Haluca, mesmo sabendo de tudo que ele fez de errado, ainda assim ele colocou sua mão no fogo pra tentar defender o Haluca. E se deparou aí com o Makau, que eles tentaram manipular, pra tentar destruir completamente a vida do cara, mano. Ver o Haluca fazendo isso, eu acho que não ia surpreender ninguém. Todo mundo aqui sabe como que é o Haluca, então, cara, ele tá nesse meio aí, é até normal. Mesmo ele tentando destruir uma pessoa que, de certa forma, tentou ajudar ele. E também essa é a Rebeca, tão pior quanto o próprio Haluca. Então, não se prende nada ter esses dois aí nesse meio. Só que o Yane, ele realmente foi uma parada assim que eu não esperava. Então, realmente, mano, é uma parada assim muito bizarra. Peraí. A causa tem três pessoas. Modo streaming está ativo, tá? Foi o Yane que gravou essa porra, né? Não. Pior que não tem como saber. Se outra pessoa tivesse cara ligada... Ah, né? Porque, tipo, a história começou com o Haluca e o Yane meio que tretando, um se odiando, um querendo processar o outro. Na verdade, o Yane até levantou processos contra o Haluca. Só que, no final das contas, ele acabou desistindo. Depois, acabou com o Haluca e o Yane aqui tretando de um plano pra destruir a vida de um cara que tentou ajudar o Haluca. Mas, mano, foi uma parada muito bagunçada, sabe? E um final de temporada, assim, bastante intrigante. E esse foi o plot twist final do anime. Porque não tem como, né, pessoal? A história desse anime aqui foi muito surpreendente. Teve altas reviravoltas e, no final das contas, aqueles que se odiavam hoje se amam. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis trazer aqui sobre essa situação e, talvez, o capítulo final de toda essa história envolvendo o Haluca e, principalmente, o Yane. Porque, pelo que eu tô vendo, o Yane, ele não vai fazer mais nada relacionado a esse caso. E eu acho o mais certo pra ele mesmo fazer isso. Porque, cara, quanto mais você vê o Yane ali, você fica até... É, eu acho que, tipo assim, tá tranquilo, né? Eu vou colocar esse vídeo na descrição e vamos tentar aqui pesquisar o canal do Haluca. Esse aqui, ó, é o que mais aparece e é... Aqui, Haluca. Olha o tio Jim aqui de novo. Vamos lá. Tio Jim, tio Jim, né? Até hoje eu não tive paciência de ver o vídeo dele inteiro. Bom, é bizarro que o canal dele tava parado há três meses, porque ele não tinha mais ideia de vídeo pra gravar. E ele se aproveitou que todo mundo tava me atacando pra voltar com um magnífico vídeo de quase uma hora também, me atacando junto com... Mano, às vezes o cara parou. E nem eu, parei um ano, cara. Só porque o cara tava sem saco, velho. Isso aí não tem lógica nenhuma. E várias, quando eu digo várias, é várias mesmo. Várias lives das quais ele ganhou tanto dinheiro, que ele conseguiu até mesmo financiar um apartamento somente me difamando. Ó, coitadinho, eu fui abusado pelo Haluquinha, foi. Eu sou tão malvado, né? Então, certo que agora quem vai te expor sou eu. Mesmo você já tendo pedido desculpas pra mim por ter sido um bosta, e você sabe que você foi. Não deixe negar, você sabe que você foi um bosta comigo. Você sabe. Você tava lá, você era você. Eu nunca cheguei a namorar com você. Mas eu já cheguei a gostar de você. Verdade. Durou uma semana. Mas eu cheguei a gostar de você. E o que fez eu dar um passo pra trás, foi você ficar me falando merdas desse tipo aqui. É a pessoa que eu sou obcecado, é a pessoa que eu sou doente. E eu fico... Mano, pra que gravar carro assim, velho? Vou ter que espirrar. Caralho. Não dá, velho. Cara, não para de espirrar. Não, não para. Meu Deus do céu. Não dá, velho. Não tanquei, não tanquei. Não. Agora eu tô cheio de ninguém que você fez, né? Vamos lá. O que que tu é essa porra? Ficou assim... O que é tu, cara? Tu não consegue entender isso. É meio óbvio, tá ligado? E sim, nessa call ele já sabia que eu não sentia nada por ele mais. Mas eu não tenho por que mudar tua visão. Tu nunca vai se apaixonar por mim. Tu nunca vai gostar de mim. Não importa isso também. Mesmo assim, ele continuava dizendo que era obcecado e doente por mim. Eu sou doente mesmo, cara. Eu sou obcecado por ti. Eu te amo. Amo teus efeitos. Amo tudo em ti. Pra mim, tu... É tudo. Já que é pra ser sincero, Gin, por que você também não citou a parte que você tava virando misógino até me conhecer? Mulher não presta. Mulher é um... Cara... Pode... Deixa eu falar. Deixa eu falar. Depois tu fala, tá ligado? A parada é a seguinte, mano. A parada é a seguinte, mano. Eu tenho nojo de mulher. Eu detesto, mulher. Eu detesto. Eu peguei nojo. Ranço. Eu detesto. Tá, aí ele tem que se tratar um pouquinho, né? Bom, se tu pensa assim... Assim, ó. Eu vou ser grosso, tá? Mas se tu pensa assim, o problema é teu. Pô, tu tá me julgando pela capa, tu não me conhece direito. E tu sempre vai ficar sempre na superfície, porque tu não vai conseguir me entender. Você literalmente agia como se eu fosse a cura pra sua misoginia. Porque você me via de forma mais masculina do que... Enfim, o que supostamente deveria ser uma garota. Ou o fato de você ter vazado no de mel pro Jean. Muito bom, Gui. Essa você superou. Essa me pegou de surpresa. Sim, eu descobri que era sobre o Gui ter vazado no de mel pro Jean nesse corte aqui. O Jean não aguentou e acabou explanando isso na l... O cara não só ficou satisfeito em receber ou não, como quis compartilhar, né, pai? Tá que pariu, né? Uma live porque ele já tava puto com a sua hipocrisia. É o certo pelo certo, não é? Quando essa live aconteceu, o Jean entrou em contato com o Jean pra perguntar quem que vazou nude de quem. E foi aí que o Jean disse que o Gui vazou nude meu pra ele. Aí depois disso, o Jean ligou pro Gui pra perguntar sobre isso. E o Gui afirmou que fez isso. Mas que já tinha deletado os nudes. E aí parece que ele mostra a pasta. Eu falei, mas mesmo assim, Gui, você tem noção que isso é muito errado? Aí ele falou, eu tenho, Gui. Por que que ele tinha pasta, entendeu? A gente nem se falava mais, cara. Então. Tá, mas... Ele... Você mandou, porra. Ele ter guardado... O errado é ele postar, mas ele ter guardado, você mandou, mano. Tem prazo de validade, caralho. Aí o que... Então, mas o que ele me falou foi que ele deletou. Depois disso ele deletou. Muito fácil deletar depois de já ter vazado, né? Porque o que aconteceu, o Jean pegou e deu uma indireta pra ele numa live. Falou assim, ah, não sou eu que fico mostrando foto dos outros, nude dos outros pros outros, né? Não sou eu que tô comentando um crime, não sei o que... Mas o melhor é a forma que o Yane reage a alguém ter vazado nude meu pro Jean. E falou que não devia, porque não tinha que ter falado mesmo. O Jean se mordeu porque alguém farpou a respeito do Gui na live e ele quis farpar o Gui, desnecessariamente. Desnecessariamente. Logo você, feministo. Eu acho que essas partes que você resolveu deixar de fora, eram meio que cruciais pras pessoas saberem quem realmente foi o filho da puta na nossa situação. Eu tinha dito pra ele apagar isso há mais de um ano atrás e ele disse que já tinha apagado. Mas ele não tinha. E por que ele manteve essas fotos mesmo depois de um ano sem falar comigo? Cara, honestamente eu só consigo pensar em três motivos. Motivo número um, mostrar pros outros pra pagar de gostosão. Dois, pra me ameaçar com elas. E três, punheta. Foi a primeira vez. Punheta, porra. Foi punheta. Foi punheta. Uma vez que eu tinha mandado um nome pra alguém na vida. Foi a primeira vez e isso aconteceu. Nunca mais. Nunca mais. A propósito, eu achei muito engraçado ele ter colocado esse trecho onde ele me grava assim, eu saber. Eu não gosto em nenhum de vocês dois. Eu não confio em nenhum de vocês dois porque vocês mentem. Ué, eu não tava mentindo. Eu tava falando na cara dele que eu não gostava e não confiava nele. Desculpa por ser sincero, amigo. Que baita esposa, gente. Tanto o Digo quanto o Gin questionaram sobre o meu corrido com o Stalker, né? Dando a entender que eu tava um metê no louco. Mesmo que o próprio Stalker admitiu que estava sim sendo Stalker. Enquanto você tava me intimando, você tava falando que... Que boa sorte, que você pode acabar na cadeia. E ao mesmo tempo você ainda tava mandando flor pra mim. Tudo que tu fez liga exatamente o que um Stalker faria. As flores... Você sabe o que um Stalker faz? Sim, sei. As flores que eu mandei era um pedido de desculpas. Para pedir desculpas por você ter me intimado pra falar com o promotor, certo? Porque eu vi que fiz merda. Então, se você viu que você fez merda, por que logo depois você me acompanha na Polícia Federal? Ou seja, uma coisa pior ainda. Você vai falar o quê? Que você teve um surto de esquizofrenia e fez isso, não lembra? Pera, 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 pera. Cara, a partir do enfiar o processo no seu... Claro que eu tava te ameaçando de enfiar o processo no seu... Olha o que você tava fazendo, mano. Você tava meio Stalkiando. Mano... Falando que eu ia presa e me enviando flores ao mesmo tempo. É isso que eu acho foda. É porque, tipo, tu tem consciência que tu agiu exatamente como um Stalker. A única maneira... Era meio que como um Stalker. E ambos colocaram um vídeo todo picotado que foi gravado pelo Stalker. Onde ele tira o próprio áudio e dá a entender que eu tava fingindo que ia cometer suicídio na internet. Sendo que isso é uma mentira. Se vocês pudessem ver o contexto completo desse vídeo, saberiam que se tratava sobre eu ficar ausente por três dias da internet. Porque eu não era obrigado a ficar lendo os comentários mandando eu me matar. E cara, usar um vídeo de um cara que cometeu literalmente um crime contra mim no vídeo de vocês só pra alimentar a narrativa de que eu sou um mentiroso... É muita sacanagem. Não dá aí. Não dá. Ah. É. É, galera. Eu não aguento mais. Eu não aguento. É isso, né? E...